Você conhece o predestal de ofertas da Visual Super, o produto que vai fazer suas vendas decolarem no ponto de venda? Cores de bomba disponível, preta e vermelha, como o telescópio tem alumínio e não emperruja. Base plástica, em PS, mais conhecido como polistireno. Os clientes que utilizam este produto afirmam que aumentaram sua venda no ponto de venda em até 50%. Quando o cartaz é feito manuscrito, cria aquele senso de urgência e o teu cliente vai acabar comprando por impulso. Então agora vai seguir alguns meios de utilização deste produto incrível. Tchau. 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 Tchau.